O time do Corinthians começando, pra você que curte o pau, o listão, definição, vale vaga Danilo Avelar, pé canhoto na bola, faz o cruzamento, chega pra cortar na Rodrigão Wagner Love, girou, pé canhoto, bateu pro gol Cobrança, Jadson, pé direito na bola, vem bola, fechadinha, tentativa do Junior Urso, a bola não saiu Bandeira disse que sim, pé direito na bola do Jadson, vem bola viajando, tentativa do Henrique, passa por ele, a bola vai embora Jadson, pé direito, vem bola viajando, subiu, Gustavo não achou nada A linha feita, a bola volta pra ele, ele tá na área, Léo, Arthur e Manoel Último toque do zagueiro, tem escandeio, o time da Ferroviária Funcionou, a bola do Thiago Santos, a sequência Ferroviária, pé direito na bola, vem bola viajando, valeu ali o Love, tentativa do Rodrigão Sobra do Diogo Matheus, pé direito, experimentou, bateu pro gol, não toca ninguém, a bola vai embora Michel no Urso, sobra do Love Felipe, pé esquerdo na bola, vem pra cobrança, como o zagueiro, vem pra cortar o Wagner Love Cássio tá dando uma dura no Luiz Flávio São pra cobrança, pé direito na bola, não ganhou uma altura, vem tocar de cabeça O Miguel Cataneu Costa acertou, e agora a gente mostra ali, ó Lembramos que, vem Wagner Love, pé canhoto do Love A bola do Ralph, o Love amorteceu do jeito que a bola caiu Tá na área, faz a finta, rolou pra trás, a bola pra Junior Urso GOOOOOOOL Quem participa por dentro é o Clayson, pé canhoto na bola, cruzamento Bola livre, gol do Corinthians, jogada perfeita precisa de Clayson A mesa do Corinthians caiu bem pro Junior Urso Final desse primeiro tempo de Corinthians e Ferroviária 1 a 0 Corinthians, gol do Junior Urso Mexe na bola, o time da Ferroviária, vamos pro segundo tempo Segundo tempo de definição Vem pra cobrança Jatson, pé direito na bola, pega a mão na bola Bola viajando, sobe pra cortar aqui atrás o Felipe Tem a sobra do Ralph que domina, tenta fazer a fim Manda pra jogar o Danilo Avelar, tá de frente, faz a bola na área Vem pra cortar primeiro o Rayan, Jatson vai partir, pé direito Preferiu bater direto, bate em cima do defensor Que bola dele pra Michel, Michel de pé direito Tem a defesa do Tadeu, a sequência veio pra cortar por baixo Tiro de qualquer jeito o zagueiro Rayan É o articulador da Ferroviária, pé direito na bola, uma boca A bola veio quente Já se manda pra jogar no time da Ferroviária Vem, bola do Diogo, bola fechadinha Do Clayson, Clayson mudulado Seria pra Wagner Love Pela direita vem Diego Gonçalves Faz o cruzamento, a bola vai embora Já se manda pra jogar aqui pela direita Tá de frente o Diogo, domina na ultrapassagem Love, põe a bola à frente Vem no Gustavo com muita força O Tadeu sai e faz a defesa Não se mandou pra jogar o Avelar Avelar faz o cruzamento, a bola não ficou legal Joga até o Avelar Avelar faz o cruzamento, tenta o Love Palmeiro Rayan, autorizado Sornosa, pé direito na bola Vem, bola viajando Vem, toca de cabeça A defesa do Tadeu A bola viajando Vem, bola pra área Subiu o Manuel No bate-rebate Chega pra cortar Se tem o VAR Clayson com o pé direito Faz o levantamento Subiu o Henrique Você vê de novo O último toque do zagueiro A bola vai embora E tira Clayson Mais a sobra É da Ferroviária Vem, bola pra área Vem, cruzamento A bola vai embora Boa bola pra Junior Urso Ele joga até o Sornosa Viu a chance A chance clareou Picou de pé direito A bola vai embora Da última vaga das semifinais Do Paulista Será definida nos pênaltis Partiu Tony Pé direito Correu Bateu Pra fora Ô Tony Você observa ali Que ele escorrega Na hora Gustavo Correu Bateu Gol Tiago Santos Partiu Pé direito Bateu Cacho A cobrança do Tiago Paradinha Pé direito Bateu Gol Clayson Bateu No canto alto Correu Bateu Correu Bateu Então partiu Meritão Bocelli pra cobrança Pé direito do Bocelli Gol Do Bocelli Gol 3 a 2 Pro time do Corinthians Pé direito Pedrinho Correu Bateu Gol Correu 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 Correu